Mais um informe epidemiológico foi divulgado ontem, quarta-feira, dia 22, pela Vigilância de Saúde em Januária. Neste informe, até esta data, o município tem um total de 3.228 casos confirmados positivos por meio do teste rápido e o PCR, estando 3.061 casos curados e 67 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, temos 8 novos casos confirmados nos últimos 3 dias. 7 são homens e 1 mulher. Neste informe, também é destacada a situação da Covid-19 por bairros e comunidades. Confira, 2 casos na região central da cidade, 1 caso no bairro Aeroporto, Cerâmica, Jadete, Liberdade e 1 na comunidade Moradeiras e 1 também na Vila São João. A luta contra o Covid-19 em Januária continua. Usem máscara, lavem as mãos, usem o álcool em gel e evitem aglomerações. Mesmo sendo vacinado, podemos adquirir o vírus e ter as complicações. A luta contra o Covid-19 em Januária está na Vila São João. A luta contra o Covid-19 em Januária está na Vila São João. Obrigado.